Boa tarde a todas. Para com a cerimônia, hein? Vamos direto ao assunto. Cadê o Herber? Vamos, Montenegro! Fala! Montenegro? Montenegro, você sabe que eu não sou de brincadeira, hein? Você fala de uma vez, porque quando eu fico nervosa eu ponho o fogo no circo, hein, Montenegro? Cadê o Herber? Calma. Calma. Senhoras. A esta altura... Herber de Alvaray está muito longe daqui. Mas como? Aquele cachorro fugiu? Mas eu disse... Eu disse... Calma, por favor! Calma! Calma, deixa, deixa que eu vou contar. Então conta, Montenegro! Senhoras. Herber Alvaray... Acaba de falecer. Doutor Montenegro, eu não ouvi bem. Morreu, dona Rosemary. Morreu. Teve um infarto enquanto dormia e... Bateu com as dez. O que é isso? O que é isso? Mentira! Mentira! Você está mentindo! Alguém quer ir ao velório para constatar? Mas como? Como morreu sem me dar os dólares, Montenegro? Deus, era a minha única esperança. Como é que aconteceu isso, Montenegro? Bom, ele não apareceu no escritório. Eu telefonei, o telefone não atendia. Eu pensei que o desgraçado tinha ido para a Suíça com uma grana. Fui até lá e... Estava em cima da cama. Morto. Montenegro, você... Você reparou se ele estava... Respirando o Herbert? Não era de brincadeira, você sabe? Não, eu vi sim, Capela. Era... Era... Era morto mesmo. Morto. Mortinho ali. Gerulado. Ah, Pai, que horror. Meu Deus. E o Mário, que tinha horror a pés frios. É verdade, é verdade. Ele mandava a gente esquentar os pés dele. Isso é a hora de morrer? Meleca. Isso é a hora de morrer? Meleca. Hein, Meleca? Montenegro, você... Você olhou bem o corpo. Era o corpo do Cláudio mesmo? Não era um outro corpo parecido, Montenegro? Rafaela, era o Cláudio mesmo. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Mas esse infarto não poderia ter esperado algumas horas? Em fato, eu não tenho hora certa, Cavaela. Mas esse devia ter. Agora, onde é que vai parar todo esse dinheiro? Meu Deus, estava tudo no nome do Cláudio. Ninguém vai poder botar a mão nesse dinheiro. Veja só que ironia. Tantos dólares, milhões de dólares, tudo para um banco da Suíça que já tem tanto. Ai, mas eu não acredito. Que desgraçado. Era tão pão duro, tão pão duro. Preferiu morrer a dividir o dinheiro comigo. Ô, Montenegro, ficou maluco? Está botando fogo na minha casa, Montenegro? Não, Rafaela. Estou fazendo homenagem a Réa de Alvaray com todo prazer. Como Fênix, essas cinzas reviverão com outra cor. Verde. Verde. Muitas notas verdinhas. Muitas notas verdinhas.